Não pode passar em branco a lembrança da turnê dos Juventus pelos gramados do Velho Continente em meados de 1953. O Moleque Travesso atravessou o Atlântico para realizar uma série de amistosos contra as equipes estrangeiras. E essa façanha está completando os exatos 70 anos em 2023. Olá amigos, o manto juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, antes de começarmos essa história, é importante entendermos o contexto do futebol da época. O mundo estava recém saindo da Segunda Guerra Mundial e o Brasil, por outro lado, por sua vez, buscava sua afirmação no futebol, tentando superar o trauma da derrota na Copa de 50 em casa. E foi assim que o Brasil sediou e organizou as Copas Rio em 51 e 52, vencidas pelo Palmeiras e pelo Fluminense, respectivamente, jogando contra adversários estrangeiros, principalmente europeus. Os times brasileiros também aproveitavam a agenda livre, numa época em que o calendário não era tão cheio como hoje, para excursionar. Em 1953, o Juventus também teve essa oportunidade, quando era presidido pelo italiano Modesto Mastro Rosa, que possuía uma agência de viagens especializada em excursões transatlânticas para o território europeu. A visita do Juventus servirá ao propósito de estreitar os laços esportivos entre os futebolistas e torcedores europeus e os sul-americanos, Modesto Mastro Rosa, presidente do Clube Atlético Juventus. O meio de transporte para essa viagem foi o navio Anacê, operado pela empresa Costa Cruzeiros. Esse navio foi originalmente construído por um estaleiro escocês e começou a operar em 1929 por uma empresa do Reino Unido. Ele foi requisitado pela Marinha Britânica e operou na Segunda Guerra como um lançador de minas navais. Depois do conflito, foi vendido e convertido por um navio de passageiros, rebatizado como Anacê. Ele foi aposentado após o incêndio em 1971, sucateado no ano seguinte. Voltando ao futebol, o Juventus arpou do Porto de Santos a bordo do Anacê em 2 de maio de 1953, pouco depois de ter conquistado o torneio interestadual Jânio Quadros, no qual enfrentou Ipiranga portuguesa Santista e bom sucesso, aproveitando também aquele período de inatividade antes do Campeonato Paulista. E olha que legal essas duas fotos dos jogadores do Juventus pousando lá dentro do navio rumo à Europa. O elenco desembarcou primeiro nas Ilhas Canárias, onde o navio fez uma escala. Em Las Palmas, os juventinos aproveitaram a parada para fazer um jogo em ritmo de treino contra a equipe local no dia 12 de maio e venceu por 2 a 0. O Juventus foi o primeiro clube brasileiro a jogar nas Ilhas Canárias. Depois ele partiu para a Itália, terra dos ancestrais juventinos, e do treinador, granada na ocasião, o Giuseppe Orrossini. O primeiro adversário na bota foi a Sampdoria. O time genovês tinha como arqueiro Giuseppe Moro, que era o goleiro titular da Azurera, e foi derrotado pelos moquenses por 2 a 1. A Samp marcou o primeiro com Gritti. Zezinho aos 14 minutos e Edelson aos 21 viraram o placar. Segundo o livro Glórias do Moleque Travesso, essa foi a primeira vez que uma equipe brasileira venceu em solo italiano, na história do esporte. Depois desse primeiro triunfo, estava previsto que os Grenas atuassem contra o Olimpique de Marsella. Porém, o adversário cancelou o jogo e Juventus acabou rumando para o norte, lá para a Suécia. Lá jogou com o Norcoping, campeão nacional, e venceu por 2 a 1 de virada, com dois gols de Basão e Vitor. Foi eles que marcaram. Alguns dicionários recomendam o autorizamento desse nome para Norcopinga, mas eu acho meio estranho. Melhor falar Norcoping, Norcoping. Fica por aí, né? O adversário seguinte foi o Malmo. Olha a outra pronúncia complicada aí. Viste que é o sueco, que impôs a primeira derrota juventina no solo europeu. 1 a 0. E da passagem dos Juventus pela Suécia, veio essa foto sensacional publicada na revista Record. Foi enviada para nós por Thomas Urlander, torcedor da equipe do Norcoping. Ele procurava algumas informações sobre a excursão juventina, sobre os jogos dos Juventus lá na Suécia, e nos enviou essa foto, que é uma foto realmente espetacular. Da Escandinávia para a Alemanha. Em Colônia, o Juventus enfrentou o Preussendelbrich. Olha a outra pronúncia complicadinha para nós aqui. Um clube que já não existe mais e que atualmente deu origem ao Victoria de Colônia. O adversário prussiano perdeu para o moleque travessa por 3 a 2. Depois de cruzar o continente, os juventinos voltaram para a Itália novamente. Em Nápoles, o Juventus encarou o time local, que leva o nome da cidade e que teria como maior ídolo no futuro o argentino Maradona. E o Nápoles devolveu o placar dos alemães, 3 a 2 para eles. Os juventinos foram então para Roma. No noelo de Grenas contra a equipe da cidade, no estádio olímpico, ocorreu o maior feito da excursão, 2 a 1 para os brasileiros em cima da Roma. Os romanos abriram o placar com Renosto aos 16 minutos, que aproveitou o passe do ponta-direita uruguaio Gigi, assim, aquele Gigi é da Copa de 50. Os juventinos se impuseram no segundo tempo e empataram com Zezinho aos 6 minutos e o Délcio aos 19, chutando forte de longe para virar o jogo. Aproveitando essa parada, os juventinos visitaram o Papa Pio XII, foram para Roma, não podiam deixar de ver a sua santidade no Vaticano. Na terra do macarrão, para a terra do chocolate, na Suíça, os juventes enfrentaram o Basel e perdeu por 4 a 3. A estreia aconteceu no dia seguinte a vitória contra a Roma. Os jogadores chegaram duas horas antes de entrar em campo, já cansados. Mesmo assim, chegaram a estar vencendo por 3 a 0, com dois gols de Durval e um de Bazão, mas acabaram sucumindo ao cansaço e ao campo pesado em razão da chuva. A equipe suíça, que contava com seis jogadores da seleção do país, virou o jogo e assim os juventes perdeu para o Basel. O Moleque Travesso, após três dias de descanso, agora sim, ganhou do Cervete por 1 a 0 o gol do Castro. Depois, passagem pela Áustria, onde o Austria-Viena venceu o Juventus por 2 a 0, carimbando o passaporte do Moleque Travesso. De volta à Basileia, novo encontro com o Basel e desta vez, um empate em 1 a 1, com um gol juventino de Ari. Ainda na terra dos Alpes e do Chocolate, vitória sobre o Lausanne por dois gols a 0, anotados por Castro e Bazão. Mas o austríaco entrou no caminho do Juventus, foi o Sturmgras, que perdeu por 3 a 0. E finalmente, a última parada da caravana, a Iugoslávia. Dois embates contra os arquirrivais de Belgrado, atualmente capital da Sérvia. Na primeira parada, em solo sérvio, um empate sem gols contra o Estrela Vermelha. E para fechar a jornada, uma vitória sobre o Partizan por 2 a 1, no dia 28 de junho de 1953. Esse foi o último compromisso oficial em solo europeu, lá no estádio do Exército Popular Iugoslavo. Uma curiosidade sobre o Partizan, é que as cores do clube são preto e branco, e o uniforme listrado foi inspirado na Juventus de Turim. Há alguns anos atrás, nós aqui do Manto Juventino, recebemos, fomos procurados por um torcedor e pesquisador do Partizan, Alexander Pavlovich. O Alexander soube dessa partida contra o Juventus, e pensou que talvez o uniforme preto e branco tivesse sido uma influência do time da Moca, e não da Juventus italiana. Aí eu expliquei para o Alexander que o Juventus da Moca é grenar, e não alvinegro. E nós tocamos algumas figurinhas sobre o futebol, sobre essas partidas do Juventus lá na Europa, e ele nos presenteou com essas imagens que vocês veem aí, essas belas imagens do acervo dele, recortes de jornal, programa do jogo, ingresso da partida contra o Partizan. O Alexander Pavlovich mantém um site e redes sociais sobre a história do Partizan, que se você tiver interesse é bem legal, vale a pena você conhecer, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A comitiva juventina esperava ainda fazer mais alguns jogos lá na Europa, porém, diante da não confirmação pelos adversários, optou por retornar à Itália de trem e embarcar novamente no ANAC para voltar para o Brasil. O navio fez uma parada em Lisboa, pensou se disputar mais alguma partida com alguma equipe da cidade, mas isso acabou não acontecendo. Os jogadores estão muito cansados, uma vez que atuaram praticamente quase todos os dias e tiveram que fazer longas viagens entre uma partida e outra. Tivemos tantos oferecimentos que não podemos atendê-los. Os nossos jogadores estão muito bem impressionados com o público da Suíça, Suécia, Áustria, Iugoslávia e Itália. Na parte meridional da Itália, o público é algo temperamental. Em Roma, Viena e Belgrado, o público das arquibancadas, como informou a imprensa na época, chegou a passar de 70 mil pessoas. E foram dois meses cruzando o continente dos colonizadores com nove vitórias em 15 jogos e mais uma longa jornada de volta ao Brasil. A comitiva juventina passou rapidamente pelo Rio de Janeiro, onde o navio fez uma pequena escala. O ANAC baixou âncoras na noite de 16 de julho em Santos, onde os juventinos foram recebidos festivamente pela portuguesa cientista que deu uma recepção calorosa aos juventinos. A delegação foi saudada em festa, enfim, aqui na Moca, no dia 17 de julho, realizando um cortejo que passou pelas principais ruas do nosso bairro. À noite, uma grande festa, um baile de galo, foi realizado no estádio do Conde Adolfo Crespi, no salão do clube. E aqui nós mostramos a delegação para você. Os goleiros eram Walter Jorge e Oswaldo Petrone, os zagueiros Juvenal Amarijo, Salvador Cardelli, Arnaldo Tomás e Diogo Sésperes. Os médios Vitor Ratautas, Oswaldo de Carvalho, Nicolau Pauliucchi, Valdemiro de Lilo e Bonfilio Marangon. E os avantes Nestor André Paz, Isabelino Fonseca, Paulo Aderbaulari, o Basão, José Funicelli, Durval Nunes e Delcio Federici, Orlando Castro e José Arias, jogador argentino. O treinador era Giuseppe Rossini, italiano. O massagista era o Bianchi. O roupeiro era o Romeu. Os chefes da delegação, Modesto e Mastro Rosa, e Avelino e Menegati entregavam ainda a comitiva. O Caetano Bovino, o árbitro da Federação Paulista. Na época era costume as equipes visitantes em excursões levarem o árbitro e os bandeirinhas eram fornecidos pelos times locais. E ao raiz de triunfo, uma placa de blouse foi afixada no pátio interno da Rua Javari, próxima à porta do vestiário. E nós terminamos esse vídeo com a leitura desse trecho de um texto publicado no jornal Mundo Esportivo. E dentro dessas excursões temos o ângulo importante para considerar com relação aos Juventus. É um impulso gigantesco que tal empreendimento propiciará ao clube aguinhado daqui por diante. Pela primeira vez em sua vida, o Juventus ganhou tal projeção no cenário internacional de futebol. Cumpre-se e servir-se dele de modo certo. Os campeonatos, para os Juventus, não podem ser uma contínua ameaça de descenso, tal como há vários anos acontece. Tem de ser uma escada de progresso, uma faculdade que lhe oferecem para brilhar, não para sobreviver. Esta é a maior expressão das conquistas juventinas na Europa. É, acho que nós não precisamos falar mais nada. Que essa aventura da Juventina pela Europa, 70 anos atrás, continue inspirando os Juventinos de hoje e de sempre para voos mais altos. Até o próximo vídeo.